Fala pessoal, mais um vídeo por aqui. E sim gente, estamos aqui em Deserto do Atacama, São Pedro de Atacama e hoje vamos fazer um passeio incrível e gratuito. Hoje vamos na Pura e Pobre. Pura e livre. Conhecida como Pura e Pobre. Galera, é que existem as termas de Puritama que está dando na data de hoje, na data desse vídeo, em torno de 388 reais. Casal. O casal. A gente ainda não descartou de ir lá, só que a gente descobriu aqui que tem umas termas, que é o mesmo rio das termas de Puritama, que é gratuito. E é quente também. E é quente também, em torno de 30 graus de temperatura da água. Exatamente. A gente até viu que as agências de turismo aqui fazem esse trek da Pura e Livre, que é o nome, né? Isso. Que leva os turistas até esse lugar, esse rio de água quente, que é gratuito, como o Ricardo comentou, mesmo o rio das termas de Puritama. É, a gente sabe que talvez não seja aquelas piscinas bonitas, tal, como é lá, mas a gente vai analisar, vai ver como é que é. E se for bacana, quem sabe a gente não faz a termas de Puritama. Mas, ainda nesse vídeo, galera, a gente vai também fazer o Geyser del Tacho. Geysers del Tacho, que é o terceiro maior campo de geysers do mundo. Então, um lugar incrível aqui também no Atacama, que a gente super recomenda pra vocês. É verdade. Porque já fizemos e vamos fazer novamente, pra mostrar tudo pra vocês. Então, bora lá. É isso aí, gente. São 26 quilômetros até lá. E o pessoal, o Henrique e a Elis, também vão até lá. A gente tá saindo agora, estão só abaixando o carro. Já mandamos a localização pra eles e a gente vai se encontrar lá pra fazer junto esse rolê. É. E daqui a pouco também tem estrogonofe. É, daqui a pouco a gente vai fazer uma... A gente decidiu não fazer o nosso almoço, a gente só briscou algumas frutinhas mesmo. É tarde já, né? É, porque tá bem quente agora, então deixa pra cozinhar um pouco mais tarde, que já é o mais fresquinho, né? É isso aí, gente. Então, bora pra estrada. Bora. E chegamos aqui na Pura e Pobre. E galera, não riam, porque tem no Google, quer dizer, no maps.me, que marca aqui, ó, Pura e Pobre, acesso. Então, realmente... Realmente. É pra galera que quer economizar uns pila, vim aqui na Pura e Pobre. Exatamente. Vamos ver se realmente é tão bonita quanto a Puritama, né? Aham. Porque o rio é o mesmo. O rio mesmo. A vegetação que tem em volta também é o mesmo, né? Aham. Só que lá tá, lógico, eles fizeram um pouco, as piscinas são maiores, tem um deck, né? É. Uma passarela. Já houve interferência humana. Exatamente. Aqui é mais natural, os postos, acredito que não sejam tão fundos, né? Mas é bonito, gente, é bonito. E tanto é que as próprias agências trazem o pessoal pra cá. Isso que eu ia mostrar agora. A galera já chegou aqui, Open Borders BR. Quem já viu o vídeo passado, já se apresentaram lá? Use prototor. Use prototor solar. E olha só, gente, estão aqui, ó. Agência, 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 agência. Carro de agência. Então, tem vários carros de agência que chegam aqui, trazendo a galera, que é uma alternativa mesmo um pouco mais em conta, né? Do que fazia termos de puritama. Mas como eu comentei, não é que tá descartado que a gente não vai lá. Porque lá a gente já foi e realmente é muito incrível. A gente quer ver como é que é esse rolê aqui pra dar o nosso veredito. Ali tá Elis do Open Borders. Já tá avistando aqui a visão, ó. E olha só, galera, que massa, ó. Então, essa vegetação aqui é bem típica, onde é que tem água aqui, ó. A gente escuta um pouco o barulho da água. E a gente vai andar por aqui, ó. Eu fui com o drone já, depois eu vou colocando as imagens pra vocês. Deu um quilômetro e cem. Até a parte, assim, que a gente vê mais poços e mais pessoas tomando banho. Então, a gente vai andar. Até onde é que achar um poço bacana, né, Tamir? Isso aí, ficar. Relaxar. Tomara que a água seja bem quentinha, né? Sim. Porque eu lembro que lá, quando a gente foi na puritama, quanto mais pra cima, as piscinas mais pra cima eram mais quentes. As de baixo eram mais geladas. Então, aqui fica bem mais pra baixo, acho que é as termas. Então, deve ser uma temperatura um pouco menor, né? Sim. Esse aí, galera. Top demais. Cuidou os espinhos ali atrás. Muitos espinhos. A Tamir falou aqui, olha só. E o que tá no chão aqui, a Tamir já se enfiou nos pés já. É, o bom é fazer de calçadinho, né? É, a gente não sabe que a gente é desse tipo. Mas vamos caminhar. É, o bom é fazer de calçadinho, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto